O Caio O Baço mandou perguntar com as camisetas dessas que tem em casa Olha o bote de usado Ih, caramba Tu é doido Olha o Galego Galego não faz nada da vida, né Galego Ah, gerente, é fiscal de obra O Caio tá só por uma acarrada E o Guilherme só por mídia Ó, gravar ali Ó, gravar a MSR Melhor adesivo aí, ó Modelão Quem colou Quem colou, né? O pai, né? O pai tá longe O golpe tá aí, né? Os iso adesivos, trabalhar nos iso colando adesivo O freitinho do Caio jogou aí Ó, o celeiazinho O que é? O que o Caio falou? Acho que tem, vai encostar a batalha no chão O zoom lá, ao contrário lá Qual é o zoom? Como é que é isso? O cara, o teu não tem Chama, chama Ali é a vadia usada da Ser Praga O Clayto lá morto O cunhado tava ali também O Guilherme tá só por uma mídiazinha Eu tô só pelo... Só pelo... Eu não sei o nome de Santo Antônio Santo Antônio Só pela Cris vinha aí, né? É, vagabundo Quem? Ó o bonitão Ah, mas é gato esse flip, né, cara Vamos tirar o seu fundo da brega Vou filmar aquela vadizada Vamos fazer pegar os trator de esteira Vamos produzir, vamos produzir Já que eu tô parado Eu tenho que ver se... Se produz Vamos ver como é que tá O controle de qualidade Controle de qualidade aqui Olha A fruta tá bonita Tá, velho Só uma caixa que tava bonita Abacate, ó Olha, o teu nome atrapalha, menino Por amor de Deus Chama no grau lá, Caio Ah, menino Aí não dá certo Chama Aí não dá certo Aí tem que ver aí Embora levar seu coto lá Ou eu ou você Ó, carregar o Caio hoje Costa lá, Caio Pra nós carregar Olha 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 Tem uma vandecca abandonada aqui, ó Vai do Marco Aureia Tem as rodinhas tudo ao cor Marco Aureia não lavou A vandecca Meu Deus Tu é louco Rapaziada Ficou pra semana que vem Pra eu pegar o caminhão Vai dar tudo certo, ó Pegar Aí, ó Se botar Trabalhar Eu ia fazer um videozinho Mas aí não fiz Vou esperar ficar prontinho Tudo Chama no Caio, o que é? Ficou pra empinar de bicicleta Bicicleta, olha Tem que vai empinar de bicicleta Olha, tem uma maravona lá Então não segura aí Não vai virar de cabeça Não sei Só empinta Toma aí, ó Olha, tá a mídia do YouTube Manda um salve, hein Manda um salve, hein Aí, aí Tem aí, ó Coletinho maravilhado É os guris, pô Ó, super bem, super bem A buzina, a buzina Gravar tu? É Sai Eu ia dar um grau com a mão Não, você não sabe da grau Quem? Ô, meu Deus Que andava com a roda só, pai Rapaz, não Assim 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 Vai Não, tá gravando Tá gravando aí Não grava, hein Pega, grava assim Eu sei, buz Ah, sabe Já tava vivendo Seu ar Murilo do grau Vai Já se afogou Esse câmer Deve ser um ar Deu carinho Certinho, hein Bolo E aí E aí E aí E aí E aí rapaziada do canal Chegou a placa aqui em casa Demorou, fiquei esperando Desde quinta-feira, hoje é Terça Mas tá aí Vou abrir ela agora aqui com vocês Nossa, tô muito feliz, tá louco Sonho Antes eu quero agradecer a todos vocês aí Pela conquista Esse aqui não é só nosso não, é de vocês também Não é só meu, não é só do Murilo Mas é de todos vocês Tô muito feliz Aí tava no meio da chuva ali Tive que sair correndo atrás do carro, mas deu certo Aí tá aí, já abri aqui já Tá louco, vamos ver Aqui é o papel Da CEO do YouTube Caraca, mano E aqui tá a braba Tá louco Que bagulho massa Aqui tá a placa de 100 mil Deixa eu tirar o papel pra vocês aqui Aí pessoal 100 mil inscritos Ah, tô muito feliz, cara Não tem ideia Sempre foi meu sonho É sempre sonho pra cada um Criador de conteúdo aí Seu sonho tem a placa, né? E é isso aí Vai, eu tô muito feliz É isso aí, rapaziada Olha lá Pra todos que Que tenham sonho aí, ó Corre atrás Corre atrás Que não é impossível Tudo depende de você Beleza, rapaziada? Valeu aí, ó Obrigado a todos Isso aqui também é de vocês, tá? Tamo junto aí Tchau, tchau